Amor da minha vida, daqui até à eternidade Os nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfriada, trago-te mil rosas roubadas Desculpa-me as minhas mentiras e ações falhadas Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se não captar o teu olhar Eu posso até morrer de fome e deixar de cantar Mas por ti eu largo tudo Vou mendigar, matar, roubar Até nas coisas mais banais Para mim é tudo Ou nunca mais Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Exagerado, caído aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Exagerado, caído aos teus pés